Bom, eu sou administrador público formado pela Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo. E jornalista, na verdade, bacharel em comunicação social, habitação de jornalismo pela Fundação Casper Libre. Depois fiz o meu mestrado na Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo em administração. O meu doutorado em comunicação também na PUC em São Paulo, na comunicação em semiótica. E agora terminei o pós-doutorado na Escola de Comunicação e Artes da USP. Sempre trabalhando com pesquisas ou com trabalhos relacionados a esporte. Profissionalmente, hoje, sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a EFEUSP. E do mestrado profissional em gestão do esporte da Uninove. Na realidade, o esporte, eu sempre, desde pequeno, por uma influência materna, né? Minha mãe achava que a gente, eu e minha irmã, a gente tinha que praticar esporte. Então, desde moleque, eu primeiro nadei um tempo, daí fiz judô e, por fim, fui atleta federado de basquete. Joguei durante oito anos, né? E aí, depois, isso tudo, obviamente, provocou uma paixão pelo esporte. E aí, depois, num determinado momento da minha vida, eu decidi fazer do esporte a minha, vamos dizer assim, o meu dia a dia profissional na academia, pesquisando a área. Então, o meu projeto de pós-doutorado, na realidade, é uma comparação através dos portais, né? Da comunicação das oito principais equipes de futebol da Europa, por valor de marca, né? Com as oito principais equipes do Brasil, também, por valor de marca. Então, peguei o portal dessas 16 equipes e fui comparar como é que eles se comunicavam através do portal, dentro daquele conceito da professora Margarida Kunsch de comunicação integrada, né? Então, nos portais, o que a gente encontrava de elementos de comunicação interna, comunicação externa, mercadológica, institucional, na tentativa de comparar o estágio de comunicação das equipes de futebol no Brasil com o estágio de comunicação das equipes europeias, né? E aí, percebe-se aquilo que foi colocado, que, na realidade, as equipes europeias se enxergam como verdadeiras empresas multinacionais. Enquanto que, aqui no Brasil, a gente ainda patina um pouco, né? Nessa comunicação do futebol com a sociedade, com o torcedor, com a comunidade, com todos os stakeholders envolvidos aí no processo. Os dois grandes eventos, de uma certa forma, analisando o Brasil como um todo, muito embora tenha aquela discussão muito mais, sei lá, sociológica, né? Do que do ponto de vista da gestão, ah, o país devia ter feito, não devia ter feito. Não sei, o fato é que os eventos estão aí, o país fez. E, assim, do ponto de vista da gestão do esporte, no meu modo de entender, traz benefícios, talvez não na velocidade com que a gente gostaria. Mas, eu acho que deixa claro e escancara para todo mundo que trabalha com esporte no Brasil, tanto a Copa do Mundo como para os Jogos Olímpicos, que, na realidade, hoje isso é um grande negócio, né? E é um grande negócio que, cada vez mais, está sendo tratado como entretenimento e que você tem uma série de patrocinadores aí envolvidos que, na realidade, estão colocando dinheiro nesse negócio e gostariam de ter retorno. Então, eu acho que, assim, os dois grandes eventos provocam ou deveriam provocar uma mudança de mentalidade, que eu não sei, eu ainda tenho dúvida se essa mudança de mentalidade efetivamente vai acontecer. Então, só para ilustrar um pouco isso na questão da gestão do nosso futebol e falando especificamente de comunicação. Para mim, por exemplo, a Copa do Mundo deixou muito claro as diferenças de planejamento, né? Envolvendo parte esportiva e a gestão como um todo da Confederação Brasileira de Esportos e da Federação, da DFB, né? Da Federação Alemã de Futebol. Então, a gente percebe que, no momento da Copa do Mundo, as estratégias de comunicação da Alemanha foram muito melhor planejadas do que a do Brasil. Então, a Alemanha tinha uma estratégia de comunicação que estava casada com a sua preparação esportiva. Então, a história de ficar na Bahia, que foi o marco zero do Brasil, de utilizar uma camisa que remetia ao Flamengo, criando relacionamento com o público brasileiro. Todas as ações que eles fizeram com a comunidade aconteciam em momentos depois do treino, depois do treinamento. Então, a Alemanha se preparou não só esportivamente, mas também do ponto de vista da comunicação para conquistar o Brasil. E aí, a seleção brasileira não, né? Quer dizer, a Confederação Brasileira de Futebol tinha uma estratégia de comunicação que parava treinamento para que os atletas brasileiros fizessem uma ação proposta pela TV Globo de interagir com uma pessoa com deficiência física. Então, assim, nada contra essa ação, essa ação tem que acontecer, né? Mas ela teria momento para acontecer, não parar um treinamento. Então, você vai lá, os atletas estão treinando, você para, eles se emocionam. Aí, como é que você vai voltar depois? Ah, foco na competição, etc. e tal. Então, essas coisas, quer dizer, quando a gente analisa essas coisas, a gente vê que a gestão do esporte no Brasil está infinitamente atrás de outros países do mundo e num cenário altamente globalizado, que nem a gente vive hoje, isso passa a fazer muita diferença nas vitórias esportivas, né? Porque o que o Brasil sempre teve? O talento, né? E os outros não tinham tanto planejamento. Então, o nosso talento sobressaía e a gente ganhava tudo. Especificamente no futebol. Hoje, com os brasileiros indo cedo para a Europa, a gente, houve um nivelamento, né? E o que a gente percebe é que a gestão passa a fazer diferença. Então, eu acho que esses dois eventos, eles trazem isso para o Brasil, de que acho que é hora da gente efetivamente acordar para aproveitar aquilo que a gente tem de melhor, que é o talento do brasileiro em praticar esporte. Então, eu vejo que está na hora da gente acordar, porque se isso não acontecer, muito provavelmente vai ficar difícil a gente ganhar especificamente no futebol novamente. E aí 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 E aí